A roda vai girar, a roda vai girar, tem muita gente que vai colocar de lugar, a roda vai girar, 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 tem muita gente a roda vai girar, 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 a roda vai girar Abre a mão! Pega a mão, deixa o poder do lado! Contra a resta do poder! Deixa ele, pode ir lá! Pega a índice, segura a mão dele, deixa o poder! Da gente tem que ficar em pau! É uma vossa, tá aí, que eu já vou fazer da vida, 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 Quem quer querer lutar, derrota, vai ver com a vitória Quem quer querer lutar, derrota, vai ver com a vitória Estou me atando de tempo lá Eu me enxergo, 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 eu me enxergo Eu me enxergo, eu me enxergo, eu me enxergo, eu me enxergo, eu me enxergo Eu passo sempre te menino, mas eu passo zero Eu passo sempre te menino, mas eu não me enxergo Eu passo sempre te menino, mas eu não sei adorar Eu passo sempre te menino, mas eu passo sempre te menino, mas eu não sei adorar A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Música